Fala gente bonita! Um vídeo aí de um rolê que eu fiz em Barra Bonita. Bom, no domingo resolvi sair da minha casa aí e partir pra Barra Bonita pra fazer um passeio lá. Logo no início do mês, no dia 7 de setembro, já tava... já tinha ido lá pra participar de um festival, né? E gostei muito da cidade, achei muito bonita e resolvi voltar pra conhecer um pouco mais da cidade, um pouco melhor. Eu fiquei hospedado no Barra Bonita Camping, em um camping em Barra Bonita lá, bem bonito por sinal também. Onde eles têm chalés, eles alugam chalés, você pode montar barraca. Eu percebi lá, eu vi lá no vídeo do salão de festas lá, do salão de jogos, que tinha bastante adesivos lá de motoclubes, inclusive, né? E do pessoal que passou por ali. E eu não podia deixar de deixar o meu adesivo coladinho lá também, então ficou registrada a minha passagem lá também no Barra Bonita Camping. Então sempre que eu for pra lá agora, eu vou ficar hospedado nesse local aí, porque eu gostei muito, muito aconchegante, muito interessante. Fui tomar o meu café da manhã, na mesma lojinha de coxinha que eu fui da outra vez. E olha só isso aí, comi uma coxinha lá e comi um docinho também, porque eu sou doceiro. Eu devia ter marcado o nome da loja pra divulgar aqui, mas acabei não pegando. Bom, fui até a praça central da cidade, onde tem a matriz, né? Na verdade, a praça central lá, ela fica beirando o Rio Tietê, né? Mas existe a praça da matriz. Eu gosto muito de tirar foto em igreja, gosto muito de visitar igrejas quando eu vou nas cidades. Então eu fui, não resisti, e eu fui até a praça da matriz lá, fazer uma visita na igreja, na comunidade São José. Não sei se é paróquia São José, comunidade São José. Mas eu fui lá fazer um tour na igreja lá, vou mostrar pra vocês. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco ser, se comparado ao que criei. No seu apelo acerto, teu amigo me tornei. E uma só voz, nós cantamos, diga. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Cantamos perto. Perto quero estar, junto aos teus pés. Pois pra ser maior que o mar, que me render e te apurar, tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas eu sei que ainda é pouco, mas ainda é... Se comparado ao que criei. Se comparado ao que criei. Eu sou apenas cego, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Então, essa é a Praça da Matriz. Se você for pra Barra Bonita, não deixe de visitar, porque é muito bonita a igreja lá. Fui também visitar o prédio da prefeitura de Barra Bonita. Tem um monumento lá, uma homenagem a alguns soldados barra bonitenses que fizeram parte da história. Então eu fui passear lá e tirar umas fotos. Depois eu desci para a praça que fica do lado, lá na avenida principal do lado do rio. Onde tem uns atrativos lá e tem uma capelinha réplica da igreja. Fala gente bonita, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o que for, estou eu aonde? Estou de novo aqui em Barra Bonita. Vim fazer um rolê aqui, claro que eu tive um motivo para vir. Não vim à toa. Vim resolver uma situação aqui. Estou feliz, contente, graças a Deus. Vim de novo na mini cidade aqui, ó. Vim aqui a mini capela, né? A mini igreja aqui, a mini matriz. Fui já lá na matriz também, tirei foto lá. Fui na prefeitura da cidade, tirei foto na prefeitura da cidade também. Hoje o dia está nublado aqui, está chovendo na verdade, está chuviscando agora. Eu estou alojado em um camping aqui, estou hospedado em um camping aqui. Muito bom por sinal, muito gostoso, muito aconchegante. Camping em Barra Bonita. E agora na hora do almoço eu vou voltar lá para o campo, vou pedir o almoço, vou almoçar. E depois vou dar mais um rolê por aí. Beleza? Bora lá. Fala gente bonita, onde estamos? Como estamos em Barra Bonita? Estou na praça aqui, beirando o rio Tietê. Onde ficam os barcos aqui. E olha que bacana, tem aqui uma história aqui, na verdade, da Marinha do Brasil. Tem algumas estátuas aqui, alguns monumentos aqui. Tem o que parece aqui um modelo de nave espacial aqui, de ônibus espacial. Esse eu não sei se tem alguma coisa a ver com isso tudo. Mas aqui nós temos uma âncora. Uma âncora de tamanho real aí. Na verdade é uma âncora mesmo, de verdade. Tem aqui um monumento aqui. Temos algumas boias. Eu acredito que isso sejam boias. Acredito que sejam duas boias aqui, ó. Tem uma boia chamada de 01, uma verde chamada de 02. Parece aquelas boias que ficam demarcando território, espaço, tá vendo, ó? No mar. Tem aqui um torpedo. Um torpedo aqui, ó. Da Marinha do Brasil. Modelo MK15. Modelo 3. Um torpedo aqui. Bem bacana de se ver, de conhecer. Bem legal. Tem um sistema todo aqui, ó. De funcionamento dele. E tal. E aqui, olha isso aqui. É uma... Eu acredito que uma metralhadora. Uma metralhadora da época aqui. Não sei de que época. Porque não tem nenhuma placa aqui marcando nada. Mas, olha que bacana. Uma metralhadora que, pelo que eu entendi aqui. Sentava um cara de cada lado ali, ó. Tem uns pedais ali. Não sei pra que servem os pedais também. Vou pesquisar sobre essa... Sobre esse equipamento depois. Tem um motor ali embaixo. É... Ele é hidráulico, tá vendo? Então, esse motor eu acho que vira... Essa plataforma aqui. Faz isso aqui, ó. Quatro plataformas. Vira pro lado direito e esquerdo. Né? E... Eu não sei se essa... Metralhadora aqui. Essa arma aqui. Ela ficava já aqui no local. Já é o local dela mesmo. Que ela... Era usada. Ou se ela foi colocada aqui só como... É... Como forma de exposição aí. Mas achei bem bacana. Bem legal. Bem interessante. Deve ser bem antigo isso. Mas bem legal. É um pouco da história aí, né? A gente vai passando pela cidade e vai conhecendo um pouco da história de cada cidade. Um pouco da história do Brasil em si. E é isso aí. Muito bacana. Se você não conhece Barra Bonita ainda, venha pra cá. Venha conhecer. Tem os passeios de barco aqui. Tem a praça ali que é a mini cidade onde eu tirei a foto ali. Na igreja Matriz. Que é uma réplica menor da igreja normal. Tem a igreja assim em si lá. Matriz onde eu fui lá. Tirei fotos também. Filmei lá. É... Fui até a prefeitura da cidade também. Tem o rio Tietê aqui ó. Né? Onde os barcos fazem o passeio. Fui fazer o passeio de barco. Ele vai até a barragem lá. Sobe na eclusa. Passa pro lado de cima da barragem. Tem almoço no barco. É bem bacana. Bem interessante. Pra quem nunca veio. É bem legal. E é isso aí. Bora almoçar. Fica então um pouco das fotos que eu tirei no local aí. Pra vocês darem uma olhada. O lugar vale a pena. Bem bonito de se passear. Vale a pena de conhecer. Fala gente bonita. Tamo como? Estou em Barra Bonita ainda. E eu vim aqui. Aqui tem estádio municipal ó. Ó o gramado aqui do estádio municipal de Barra Bonita. Não sei o nome do estádio aqui. É o campo do estádio municipal aqui de Barra Bonita. Tá aberto aqui ó. Tá aberto aqui ó. Eu entrei aqui pra dar uma olhada. Mostrar pra vocês aí. E aqui tem futebol também. Aqui tem estádio municipal. Na volta eu vou dar uma olhada ali pra ver se tem um nome. Acho que deve ter um nome aqui ó. Louça, Louça, Louça. Louça, Louça. Louça, Louça. Louça, Louça. Louça, Louça. Rodas e sol, trovas e dó, uma brasileira, um, uma fama inteira, um, rio, rio. You, nada demais, nada através Uma leve meia ou uma brasa incendia You, you, you Canta você em casa, vai! Deixa o sal no mar, deixa tocar aquela canção Diz aí, one more time, one more time Tate me tate, trate me trate Como um candilheiro Somos no interior do milho Desse ano de são, é de tocar aquela canção Diz aí, one more time, one more time, one more time Fly, 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 fly Tate me tate, trate me trate Me trate como um candeeiro Somos do interior do milho Nesse ano de são Hei de tocar aquela canção Diz aí! One more time, 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 one more time Bom, numa das noites que eu fiquei lá, eu comi pizza da Bela Massa, da pizzaria de lá, muito boa, recomendo se você for pra lá e quiser pedir uma pizza, um iFood, recomendo Tomei o meu café da manhã, lanche natural com suco, que comprei no mercado de lá E aí já é a minha saída de Barra Bonita pra vir embora pra casa Parei no Graal Maristela pra tomar o café da manhã, onde tem esses robôs feitos aí Bom dia gente bonita, bom dia! Como estamos? Terça-feira Saí de Barra Bonita era exatamente oito e pouco Era oito e dez mais ou menos a hora que eu saí de lá Parei agora um pouquinho aqui Vou tomar o meu café da manhã que eu não tomei ainda, vou descansar um pouco, vou usar o banheiro E vou seguir viagem Daqui eu parto pra Sorocaba Eu acho que só paro lá agora Se Deus quiser daqui a pouco eu to em casa Hoje ainda tenho aqui dentista e ainda tenho aqui trabalhar É isso aí! Bom dia pra nós, um abraço pra vocês Vambora! Amor O swing do lodo me leva com você, eu vou O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor O swing do lodo me leva com você, eu vou Me leva amor, meu bem querer Me leva que assim fico louco com você Várias queixas, várias queixas de você Porque fez isso comigo, estamos junto e misturado Meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas, várias queixas de você